Minha gente, aqui na TV Terceiro Tempo, vou dizer uma cor pra vocês, que vergonha o Grêmio ontem Tem uma nova regra no futebol no Rio Grande do Sul Quando o Grêmio estiver perdendo com um time pequeno O árbitro tem que deixar até outro dia, até o Grêmio empatar, entendeu? Ou então virar Aliás, o árbitro ontem devia ter dado mais uma meia hora pra não ter o perigo dos pênaltis Uma vergonha, uma indecência, o jogo tinha que ser anulado pela FIFA Lá no Rio de Janeiro, resultados ontem normais, tudo bem, tudo bem Mas o Flamengo continua devendo Agora o Luxemburgo tá dizendo que não quer o Adriano Olha, ninguém quer o Adriano, nem o Adriano o quer O Adriano tem todo o estoque e minhocas na cabeça, que pena Pode terminar mal, hein? Pode terminar mal Agora em São Paulo, tá mal, continua mal o time do Palmeiras O Palmeiras empatou o jogo com o Noroeste ontem quando perderia o Iumazer Uma falta que não aconteceu, muito bem cobrada Depois, bela jogada do Valdívia E o Filipão já fica reclamando o Kleber O Kleber reclamando também, Intramuros, o treinador, a diretoria também A coisa não tá boa no Palmeiras Filipão e diretoria, porque o elenco do Palmeiras é fraco Já o São Paulo vai ser líder, vai ganhar no Ituano, lá de Itu, Terra de Nerso Meu grande amigo José Nelson Esquincaral, que tá no céu E a Ponte Preta, que delícia ganhou do Corinthians Como é gostoso ver o Corinthians perder, hein? E o Santos? O Neymar é o Messi com mídia nacional O Messi tem mídia mundial E o Neymar, mídia nacional só Mas logo, logo estarão cabeça a cabeça Mas ninguém fica cabeça a cabeça com o Barcelona O Barcelona tem hoje o melhor esquema tático A única novidade tática do futebol A única novidade, depois de Rinos Mitchell, 74, na Alemanha Estudental, com a Holanda Parabéns, um tic, 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 tic Daquele time do Barcelona Eles vão tocando, tocando aqueles baixinhos de repente O Arsenal parecia time da oitava divisão Toda hora tinha buraco, parecia queijo suíço naquela defesa Que é boa O Becão, lá o ditão do Arsenal Pegou umas 40 bolas, mas umas 10 não dava É imparável o time do Barcelona Um abraço pra vocês E que vergonha, hein, Grêmio? Que vergonha, hein? Por isso que você é um imortal que morre todo dia Que vergonha, hein, Grêmio?